Alegre 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 E quem no mundo Te quer bem Seja um Te alegre para a festa Quem só Curte a tristeza Contentes Com satisfação Transbordem de Consolação Jerusalém Cidade bem Edificada Um conjunto Aponioso Para lá Sobem as tribos De Jael As tribos Do Senhor Alegre 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 Jerusalém E quem no mundo Te quer bem Seja um Te alegre para a festa Quem só Curte a tristeza Contentes Com satisfação Transbordem de Consolação Para louvar Segundo a lei de Jael O nome do Senhor A sede da justiça A sede da justiça Lá está E o trono E o trono De Davi Alegre 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 Jerusalém Alegre Alegre Paz, Jerusalém, em segurança aos que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade entre os palácios. Paz, Jerusalém, em segurança aos que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade entre os palácios. Paz, Jerusalém, em segurança aos que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade entre os palácios. Paz, Jerusalém, em segurança aos que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade entre os palácios. Paz, Jerusalém. Paz, Jerusalém. Paz, Jerusalém. Paz, Jerusalém.